Doce Bambina Tão peralta e tão divina Bambina minha És meu céu, minha oração Minha alegria Botão em flor És um amor Bambina minha Pedaço do meu coração Se estás dormindo Logo sei que estás fingindo Os teus olhinhos Piscão, piscão Procurando me enganar Doce Bambina Tão peralta e tão divina Bambina minha És meu céu, minha oração Minha alegria Botão em flor És um amor Bambina minha Pedaço do meu coração Tão peralta e tão divina Bambina minha Bambina minha Bambina minha Bambina minha Bambina minha Obrigado.